Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a uma aula de aquecimento do nosso mini curso gratuito. E para quem não me conhece, eu me chamo William Ortiz, sou conhecido como menino costureiro nas redes sociais, sou designer de moda, costuro profissionalmente há mais de nove anos no mercado. E nesse mini curso eu vou ensinar você que tem vontade de aprender a costurar a sua primeira peça do zero. Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo meu circulando por aí nas redes sociais. E eu tenho certeza que você sentiu aquela vontade imensa de fazer a sua primeira peça do zero. Seja porque você se sentiu inspirada, ou seja porque você já faz algum tempo aí que fica olhando peças de costura ou me acompanhando nas redes sociais. Então saiba que agora é possível com o nosso mini curso e com as nossas aulas de aquecimento, todas pensadas para que você vá do zero à primeira peça. Então gente, para iniciar o nosso mini curso, eu escolhi aí o tema Natal, pois a gente já está numa data quase próxima de uma data festiva, e eu imaginei que vocês iriam gostar aí de produzir a sua própria mesa aposta no final do ano. Porque já pensou toda a sua família chegar na sua casa e elogiar a sua mesa aposta e perguntar onde você comprou e você dizer, fui eu mesma que fiz ou fui eu mesmo que fiz. Então, é muito gratificante. E eu trouxe peças fáceis para que mesmo que você nunca tenha costurado antes, você consiga fazer a sua primeira peça do zero. Seja da modelagem, corte, a costura. Pois são todas formas retangulares, mas que no final elas ficam lindas. E aí vamos escolher os materiais, a combinação, a quantidade, vamos aprender a fazer a nossa modelagem do zero, vamos aprender o corte de forma detalhada e também a costura de todas essas peças. E tudo isso você vai aprender no nosso mini curso. E para a gente ir aquecendo na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma composição perfeita de cores, de tecidos e tecidos para que você consiga fazer aí a sua peça do zero. Além de também descobrir a metragem que você vai usar para fazer um jogo completo para quatro pessoas. Mas se você quiser fazer para mais pessoas, é só você seguir direitinho a nossa aula que você vai conseguir fazer tudo perfeitamente. E como o tema é Natal, eu vou escolher cores e estampas relacionadas com o nosso tema. Mas lembrando que você pode usar qualquer outra estampa ou cor para produzir as suas peças em nossa casa e usar em qualquer época do ano essas peças que a gente vai aprender no nosso mini curso. E as modelagens que vamos usar aqui nesta aula, a gente vai aprender a fazer elas do zero no nosso mini curso gratuito. E lá você vai aprender a fazer totalmente elas do zero, do tamanho que você quiser aí na sua casa. Mas é só para vocês saberem que as medidas que eu estou passando aqui para vocês, elas estão lá da nossa aula do mini curso, certo? Então aqui, sobre a mesa eu tenho algumas fotos e inspirações, que eu já vou falar um pouquinho delas para vocês. Antes de a gente começar, a gente tem que levar em consideração esses variados fatores. Entre época de ano que nós estamos, quais tipos de produto as pessoas consomem mais nesse final de ano, quais as cores que vão estar em alta. Então tudo isso é levado em consideração na hora de escolher um produto para você vender ou até mesmo para você decorar a sua casa, certo? Agora nós estamos, qual é a data festiva que estamos próximos agora? É o Natal. E o Natal é uma época que vende muito, principalmente itens de mesa posta, porque todo mundo quer aquela mesa posta perfeita, toda decorada, quer reunir toda a sua família e mostrar que tem um bom gosto ali, decorando a sua mesa posta. Então, para a nossa escolha aí da nossa primeira aula de aquecimento, eu escolhi fazer um kit mesa posta, que vai ser um kit que a gente vai desenvolver durante essas três aulas de mini curso gratuito, que vamos aprender ali a fazer o jogo americano, capa de suplá, um lindo caminho de mesa e um guardanapo e um porta guardanapo em formato de laço, certo? Então aqui, para escolhas dos materiais e dos tecidos para a composição, eu tenho algumas fotos aqui sobre a mesa. E sempre que a gente vai criar algo do zero, ou até mesmo vai decorar algum ambiente, ou vai fazer uma coleção de uma mesa posta ou de uma marca de roupas, seja o que for, a gente sempre pesquisa, procura referências, inspirações, vai em lojas, faz pesquisas, antes de a gente iniciar ali a composição das cores, ou até mesmo trazer um conceito ali para o nosso produto, certo? Então antes de a gente ir até a loja comprar os materiais, a gente tem uma série de etapas a ser cumpridas para que a gente possa chegar na loja, que praticamente é a última parte e é um pouquinho mais complicado, porque nem sempre tem todos os materiais que a gente precisa em uma única loja. Então aqui, vamos fazer as primeiras etapas. Vocês têm muitas dificuldades em escolher a composição das cores. Vamos por essa etapa primeiro e depois a gente vai para a segunda etapa, que é a quantidade de tecido comprar para cada peça, certo? Então aqui, tem algumas fotos e inspirações sobre a mesa. E aqui a gente nota que a gente tem um jogo americano aqui embaixo, a gente encontra uma capa de suplá, encontra um guardanapo, e praticamente todos os kits aqui de mesa posta, as imagens estão sobre a mesa, é composto por jogo americano, suplá, caminho de mesa e guardanapo. Então as peças a gente já tem pré-definidas quais a gente vai precisar. A quantidade vai depender do tamanho da sua mesa e a quantidade de pessoas que vai ir para a sua casa, ou até mesmo a quantidade de peças que o seu cliente quer. Então aqui, o que a gente encontra muito em comum nessas fotos? O que aparece mais? Provavelmente são os tecidos que a gente vai encontrar na loja, são as cores que a gente vai encontrar. Aqui eu percebo que quase todas as imagens, apenas essa, todas têm alguma coisa xadrez, se vocês perceberem. Tem xadrez aqui, xadrez no prato, xadrez no suplá, aqui suplá também, xadrez no guardanapo. Então para criar uma composição, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter ali um tecido liso e um tecido estampado, porque trazer muita estampa vai ficar ali, esteticamente, visualmente vai ficar feio, não vai ficar legal, vai ficar muito poluído. Qual que é a dica que eu peço para vocês? O jogo americano, que é esse vermelho aqui, a gente vai se inspirar a partir de uma foto, a gente vai usar ele liso. Então vou pegar aqui uma folha, para facilitar a visualização, e para a gente ir anotando aqui. Então vamos supor aqui, que aqui eu tenho um pedacinho da minha mesa posta. O nosso jogo americano, ele vai ser liso. Vamos colocar aqui, o nosso jogo americano é esse quadrado, ele vai ser liso. Então eu vou anotar aqui, jogo americano, liso. Vai ser liso, certo? Igual o das fotos. Aí para destacar, a gente vai colocar um suplá sobre ele. O suplá é esse redondo aqui, que a gente coloca uma chapa de MDF dele dentro, para deixar ele todo estruturado, certo? Então ele vai ser colorido, ele vai ter alguma estampa. Qual vai ser a estampa? A gente não sabe. Então vamos deixar, como é Natal, as cores que a gente usa no Natal é verde, vermelho, dourado, prata, mas ainda assim fica muito entre verde, vermelho e dourado. Então vamos escolher aqui, que o nosso jogo americano vai ser vermelho. Então eu vou procurar algo vermelho para facilitar. Mas lembrando que na hora de comprar, a gente pode alterar essa cor. Não precisa, porque muitas vezes a gente não encontra o material que a gente quer. Vamos ver aqui, o suplá vai ser estampado. Então eu vou procurar alguma coisa na cor verde, ou uma cor que se destaque do meu jogo americano, que vai ser vermelho. Então o meu suplá vai ser algo verde. Eu vou escrever aqui, verde. E ali eu vou escrever vermelho. aqui. Para a gente não se perder. E aí, aqui em cima vai o nosso prato. Vou botar aqui o prato em roxinho. Vai o nosso prato aqui em cima. E em cima do prato a gente coloca o quê? O guardanapo. O guardanapo eu gosto de fazer sempre branco. É muito mais fácil de você ver se está sujo, se não está. Então eu gosto de fazer branco. E a gente vai usar uns detalhes nele, talvez do próprio tecido, ou até mesmo de gorgorão. Aí você que decide qual você usa. Então o guardanapo ele vai ser branco. Então a gente já tem aqui ó, três cores pré-definidas. Jogo americano aqui ó, vermelho. Para se basear nas fotos que a gente está vendo. O suplá, que é esse redondinho. Ele vai ser verde. Guardanapo branco, com alguns detalhes decorativos. O nosso laço, que a gente vai ter um laço na nossa mesa. Ele vai ser do mesmo detalhe do guardanapo. Então pode ser com qualquer outra sobra de tecido que sobrar aqui da nossa mesa posta. E o caminho de mesa, para combinar, eu vou deixar com a parte principal. Vai ser da mesma estampa da nossa capa de suplá. Certo? Então vai ser verde também o nosso caminho de mesa. Então pegando todas as informações, a gente pode pegar uma folhinha e escrever para chegar na loja e comprar aquilo que a gente quer. Vamos anotar aqui agora ó, jogo americano. O jogo americano é o quadrado. Eu vou anotar aqui para vocês saberem qual é o jogo americano. O quadrado, eu vou escrever dentro dele ó, vermelho. Suplá, que é a capa. É o redondo. Que vai ser, vamos, estamos escolhendo aqui verde, mas podemos mudar a cor na hora. O nosso guardanapo. Que é praticamente, eu vou fazer um desenho diferente aqui, que normalmente fica o guardanapo exposto na mesa posta. Não está tão legalzinho, mas dá para entender ó. Ele vai ser branco, vou escrever aqui. Branco com detalhes. E aí o nosso porta guardanapo, que será em formato de laço. Que ele vai ser em formato de laço, vou fazer um lacinho aqui para diferenciar. Ele vai ser com o mesmo tecido decorativo do nosso guardanapo. Então ele vai ser com, vou fazer aqui tecido decorativo. Que daí a gente vai escolher algum bonitinho lá. Pronto. E aí por último o nosso caminho de mesa. Aí ele vai ser em formato meio que triangular aqui ó. Com retângulo com os triângulos. Ele vai ser o mesmo tecido do suplá, que vai ser verde. Prontinho. Aqui eu anotei as cores dos tecidos agora. A gente entra para o próximo passo. Quais tecidos comprar? Se baseando aqui com as peças que a gente tem, a gente vai escolher agora os tecidos. Para o nosso jogo americano, a gente pode usar o belize ou o linho, pois são tecidos um pouco mais estruturados. Ele tem mais estrutura. Então não é aquele tecido muito fininho, que nem a tricoline. Tem tricoline que dependendo da espessura, você consegue sim realizar jogo americano com canto mitrado. Fica perfeito. Mas na nossa mesa posta a gente vai usar ou um linho ou um belize, se tiver na loja. Então vamos escrever aqui ó. Belize para jogo americano. Belize ou linho. Para o tecido da capa de suplá tem que ser o mesmo tecido do caminho de mesa. Então a gente vai usar o tricoline. Depois o caminho de mesa a gente vai estruturar ele e daí dá para usar tranquilamente o tricoline. Aí para a capa de suplá tem que ser algo que não pode ser muito grosso, porque ele vai abraçar ali. Então se for algo muito grotesco assim, vai ficar feio e não vai ficar legal. Então a gente vai usar o tricoline. Vou escrever aqui ó. Tricoline para o suplá. E caminho de mesa. Vou só abreviar o caminho de mesa aqui. E aí vamos precisar de uma estrutura para o caminho de mesa que você pode usar a manta jade, que ela é ideal para você fazer essa estrutura ou até mesmo o feltro. Então vou escrever aqui ó. Feltro e manta jade para o caminho de mesa. Ok. E aí falta a gente definir o tecido do guardanapo. Para guardanapos você pode usar tricoline ou percal. Para o guardanapo, eu não vou anotar nada, mas eu vou deixar aqui que a gente vai usar o tricoline liso, que é 100% algodão, ou o percal, que é um tecido de fazer lençóis também, que é 100% algodão. E a gente vai procurar na cor branca. Por que eu posso usar o tricoline ou o percal? Porque os dois são 100% algodão, absorvem bem ali qualquer parte mais molhadinha, úmida, para secar ali a boca e vai absorver bem. E também assim ó, às vezes o tricoline ele é um pouquinho mais caro. Hoje o tricoline liso ele está bem mais caro. Então, para fazer praticamente guardanapos com 50 por 50, você vai precisar de um metro de tricoline. Sendo que se tu comprar meio metro de percal, você consegue comprar ali para fazer os quatro guardanapos, certo? Então, acredito que os tecidos a gente já escolheu. A composição a gente já está indo pré-definido para a loja. E agora, nós vamos aqui escolher a quantidade de tecido que a gente vai precisar para produzir um kit de mesa posta para quatro pessoas. Então, aqui ó, sobre a mesa, eu estou com todas as modelagens que nós vamos aprender a fazer do zero. É no nosso mini curso gratuito. Então, para definir a quantidade de material de tecido que a gente vai precisar para cada uma das peças, levando em consideração que serão para quatro pessoas, para uma mesa posta de quatro lugares, a gente vai precisar dos moldes, certo? A gente vai começar aqui com o nosso jogo americano, que é este molde aqui. Então, agora a gente vai ficar só com ele aqui sobre a mesa, e aí vamos descobrir quantos metros de tecido vamos precisar para produzir quatro jogos americanos. Então, aqui ó, já estou com o meu molde do nosso jogo americano sobre a mesa. E é bem simples e prático esta parte. Esse mesmo processo que eu usar nesta peça, você pode usar para qualquer outra peça, certo? Então, a gente vai precisar aqui, ó, de uma fita métrica. E a gente vai medir aqui, ó, a medida total, ó, tem 45 centímetros. O fio do nosso molde pode ser cortado tanto assim como assim. Então, a gente sabe que os tecidos aí nas lojas, qualquer tecido, maioria, grande maioria, eles têm praticamente um metro e meio de largura. Então, vamos supor que essa folha aqui é o nosso tecido. E daqui até aqui, a gente vai ter, ó, um e meio de largura, certo? Então, aqui ó, a gente tem a largura do nosso jogo americano 45, comprimento 55. Isso significa que se eu comprar um metro de tecido, eu consigo cortar quatro jogos americanos. Como que eu sei isso? Eu vou pegar aqui a fita métrica para vocês verem, ó. Eu vou pegar aqui, ó, exatamente um metro e meio. Ah, não, a fita métrica, ela tem, ó, um metro e meio. Eu vou dobrar ela ao meio, como se eu estivesse dobrando o meu tecido. Pronto, ó. Suponhamos que aqui é o meu tecido. Eu vou posicionar aqui, ó, ele dobrado ao meio. E aí aqui eu tenho duas faces de tecido, vamos imaginar. Duas faces de tecido. Como se fosse, ó, essa folha aqui, ó. Vou dobrar ela ao meio também. Pronto, então, agora eu vou ter aqui, ó, metade dessa medida, de um e meio. Vou pegar meu molde, posicionar, vou deixar ela bem esticadinha sobre a mesa. Vou pegar o molde e posicionar aqui, ó. Olha, ainda vai sobrar praticamente um palmo aqui, certo? Óbvio que na hora de cortar, a gente não vai cortar com a dobra aqui, mas é pra vocês terem uma noção mesmo. Que a gente consegue, ó, cortar ele na lateral assim, com 45 centímetros, duas faces. E aqui, ó, se for ver, tem meio metro. Deixa eu ver quantos tem aqui, ó. Ah, ele tem 55 centímetros. Então, significa que a gente vai conseguir, com 55 centímetros de tricoline ou de linho, belize, a gente vai conseguir cortar praticamente duas faces com 55 centímetros. Se a gente consegue cortar duas faces com 55, que vai ser aqui, ó, uma praticamente aqui, ó, um quadradinho dele vai ser aqui, a outra eu vou conseguir cortar aqui em cima. Então, se eu pegar 55, multiplicar por 2, que vai ser o restante do material, vai ficar 1 metro e 10. Então, a gente vai precisar de 1 metro e 10 pra cortar os quatro jogos americanos. Mas eu sempre gosto de pegar 5 centímetros a mais, porque às vezes acontece de vir um corte errado, ou de vir uma ponta maior que a outra, muito mais. Então, a gente vai precisar de 1 metro e 15, 1 metro e 10 ali de tecido, certo? Aí, a gente viu aqui, ó, então, a quantidade, ó, a gente vai conseguir cortar praticamente dois aqui, e mais dois aqui, ó. E ainda vai sobrar um pedacinho, se a gente encaixar perfeitamente todas as partes. Pra cortar aí o nosso jogo americano quadrado, de 1 metro e 10 a 1 metro e 15 de tecido, com a largura de 1 metro e meio. Então, aqui, ó, sobre a mesa, eu estou com o meu molde do meu caminho de mesa, e da minha capa de suplá, certo? Então, agora a gente vai descobrir quanto de tecido a gente vai usar para costurar cada um deles. Essa parte é bem simples também. Pra simplificar pra vocês, a gente vai pegar aqui, ó, a largura do nosso caminho de mesa, e vai ver quanto tem de largura. Sempre deixando uns 2 centímetros sobrando a mais, ó, de cada lado. Ele tem exatamente 45, mas vamos deixar 2, ó, vai dar 50, ó. Então, a gente precisaria de meio metro, meio metro de tecido a gente já consegue fazer ele. Como a gente sabe que o nosso tecido, ele tem 1 metro e meio de largura, Então, vai sobrar, ó, vou pegar aqui a folha pra representar, que ela vai ter 1 metro e meio acompanhado do nosso tecido. Então, significa aqui, ó, que o nosso caminho de mesa, a gente consegue, ó, fazer ele aqui, ó, com meio metro de tecido, cortar ele aberto assim. E aqui, ó, vai ser exatamente meio metro de tecido. E aqui, ó, a gente tem meio metro daí. Então, significa que a minha capa de suplá, eu consigo cortar com o restante. Certo? Então, eu vou acrescentar mais 10 centímetros com esse meio metro que sobra aqui, ó. Vamos supor que aqui é mais meio metro, essa parte aqui. Então, eu consigo cortar aqui uma capa de suplá, outra capa de suplá, e aqui na largura, eu consigo cortar mais outra capa de suplá. E ainda vai sobrar aqui, ó, espaço pra cortar mais uma, e ainda vai sobrar um pouquinho de tecido aqui, ó, pra você aproveitar depois para alguma outra peça. E como que a gente sabe isso? Porque é só pegar aqui a capa de suplá, medir o diâmetro dela, que vai ser exatamente 46 centímetros. Então, se ela tem 46 centímetros, significa que meio metro de tecido, eu consigo cortar praticamente, consigo cortar aí três capas de suplá. Mas, você deve estar pensando, ah, tá faltando. Sim, aqui, ó, porque o caminho de mesa, ele não vai ocupar todo esse espaço, porque de comprimento, ele vai ter exatamente um metro, ó, quase. Deixa eu ver aqui. Praticamente, um metro e oito centímetros, ó, ele vai ter. Então, ainda vai sobrar, pra largura dele, mais tecido, que a gente consegue cortar a outra capa de suplá. Então, um metro e dez, vocês conseguem fazer quatro capas de suplá, e mais o nosso caminho de mesa, cortando uma face dele. E aí, a gente vai precisar comprar mais tecido pra cortar o forro, que daí esse tecido vai ser adicionado aqui, nesta metragem também, que vai precisar mais de um metro. Então, você vai precisar ali de um metro e meio, mais ou menos, pra fazer os quatro. Mas, lembrando que esse outro meio metro, eu gosto de comprar ele separadamente, com outra estampa, pra fazer o caminho de mesa dupla face, que você possa usar ele dos dois lados, pra não precisar usar o mesmo tecido. E aqui, então, a gente tem a parte mais fácil de todas, que é a parte do nosso guardanapo, que é apenas um quadrado. Esse quadrado, ele tem cinquenta e cinco centímetros por cinquenta e cinco centímetros. Aqui a gente tem um guardanapo, e aqui a gente tem o nosso laço. Então, ele é bem simples e prático. O guardanapo, vocês vão precisar de um metro de tecido, um metro e dez de tecido, se for tricoline, e cinquenta e cinco centímetros, se for percal. Por que tem essa diferença tão grande? Porque o percal, ele tem dois metros e meio de largura. Então, com dois metros e meio de largura de percal, vocês conseguem fazer praticamente quatro guardanapos. Se você quiser cortar ele com um pouquinho menor de cinquenta por cinquenta, você consegue fazer até cinco guardanapos com cinquenta centímetros de percal, certo? Mas caso vocês forem usar o tricoline, vocês vão precisar de um metro e dez, um metro para fazer quatro guardanapos. Aí, para descobrir, é bem simples também. Você vai pegar o seu molde, que a gente vai aprender em nosso mini curso gratuito, e vai medir. Ele vai ter exatamente cinquenta e cinco centímetros. Assim e assim. E aí, você vai pegar aqui a sua fita, vai posicionar mais do ladinho, e vai deixar uns dois centímetros sobrando aqui, e uns dois para cá. Vem na medida aqui, você sabe que você tem que comprar sessenta e dois centímetros de comprimento de tecido. Mas, sempre verifiquem a largura. Se a largura for acima de um e meio, você provavelmente vai precisar só desse cinquenta e seis, como é o caso do percal. Mas, se caso a largura for um e meio, aí você vai precisar de praticamente o dobro dessa medida para poder cortar os quatro guardanapos. Porque daí, um e meio, vai dar para cortar três na largura. Aí você precisa de comprar mais meio metro para cortar mais um. Mas aí, no caso, você não vai perder tecido, porque você consegue cortar mais três guardanapos. Então, um metro, você consegue praticamente cortar seis guardanapos de cinquenta por cinquenta. Aí, se a medida for maior, você consegue cortar menos. Se a medida, quanto menor a medida, mais guardanapos você corta e quanto maior a medida, menos guardanapos você corta. Certo? E aí, para o guardanapo é isso. Não tem muito segredo. E para o nosso lacinho, também não tem muito segredo. O lacinho, ele de largura, ele tem exatamente aqui, seis centímetros. Comprimento, ele vai ter cinquenta centímetros. Então, aqui a gente vai precisar de quatro laços. Praticamente, meio metro de tecido, que às vezes é o mínimo que as lojas vendem, já é o suficiente para você realizar a confecção dos seus laços. Então, meio metro, você consegue cortar mais de quatro laços ali, até uns dez laços, mais ou menos, porque o teu tecido, ele vai ter a largura de um e meio, se for usado o tricoline. Então, é a peça mais prática de você descobrir, você consegue fazer o laço, tanto para usar na mesa posta, ou usar em outras peças aí, no seu dia a dia também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí de todas essas dicas. Lembrando que essa é a maneira que eu faço aí, para ir até a loja. Assim, para explicar, pode ser até mesmo um pouquinho complicadinho de você entender aí a ordem, certo? Mas é algo que você vai ter que ir treinando, 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 até você conseguir fazer sem precisar estar usando a fita médica. Então, vai olhar para o jogo americano e vai dizer assim, ah, meio metro, eu consigo fazer quatro. E você já vai ter essa medida na sua cabeça. Hoje em dia, eu não faço mais todo esse trabalho que eu passei agora para vocês. Eu olho para cada peça e imagina, ah, vou precisar de meio metro para aquela, um metro para aquela e tantos metros para aquela. Porque na hora que eu desenvolvo a modelagem, eu já consigo perceber. Essa aula vai ficar muito mais clara quando a gente realizar a parte de modelagem e de corte do nosso material. Aí vocês veem e assistem essa aula novamente e ela vai servir ali para clarear mais ainda as dúvidas que vocês podem ter aí durante esta aula, certo? Então, agora vocês acham que acabou a nossa aula de aquecimento? Não, está apenas começando. Fiquem ligadas aí que nós vamos juntos para a loja de tecido comprar os materiais e vocês vão receber muitas dicas aí. Então, fiquem de olho na próxima aula de aquecimento. 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 Obrigado.